Urico o Esquisitão Urico o Esquisitão Tá, vamos ver, vamos para as nossas missões, porque agora com certeza já foi liberada a viagem novamente, né? Tarefa da professora Unai Reencontre a professora Unai Agora ela vai me ensinar o descendo Vamos para o mapa, com certeza ela está em Hogwarts Mapa de Hogwarts Qual será que é mais próxima dela? Eu acho que talvez seja esse aqui Da biblioteca Biblioteca que de noite você não pode entrar, né? Tá ligado? Tem punição Com certeza a gente vai voltar lá E de noite? Sem dúvida Já estamos na biblioteca, aliás Ae Achei que não estava querendo sair Vamos lá Ela está em cima Ela está em cima Eu devia ter escolhido aqueles outros O que foi isso? Eu, hein? É como se tivesse passado uma coisa voando Não, não vi nada Mas está bugando muito o jogo, né? Estranho, começou a bugar mais agora Esses dias para cá Partindo para outra aventura é Sempre Sempre partindo para outra aventura Que estranho Que estranho Da última vez que eu vim aqui Meio que não era para ter vindo aqui, né? Será que agora é? É Bom, parece que agora sim O que temos aqui? Espero que as tarefas tenham sido Concluí todas as minhas tarefas, professor Onai Muito bom mesmo Embora eu deva admitir Eu tive uma espécie de premonição que você conseguiria Agora, como sua percepção sem dúvida Está mais afiada depois de concluir minhas tarefas Estou curiosa Com base no conhecimento de que o presente E até mesmo o passado Podem revelar rastros do que está por vir O que você vê em seu futuro? Triunfo, pressinto perigo, vejo poder Pressinto perigo Não consigo deixar de sentir um perigo eminente Compreendo Saiba que tais presságios não são amaldiçoados Se servirem para pelo menos nos preparar É verdade E você está se preparando Mesmo agora Mas essa conversa sobre o futuro Não deve nos distrair do seu sucesso presente A vice-diretora ficará sabendo do seu desempenho exemplar E se esse desempenho é alguma indicação do que está por vir Vejo um futuro muito promissor Beleza Concentre sua magia em direção ao alvo Pronto, descendo Acho que alguma coisa está levitando Você bota para baixo É isso Agora, que tal praticar o seu novo feitiço no boneco de treino? São concluídas a tarefa da professora Onai Ali o boneco Descendo para mim é ser uma mão para... Ah, é uma mão para baixo mesmo Não causa dano direto Mas objetos e inimigos arremessados ao chão Sofrem dano de impacto considerável Inimigos no ar sofrerão um dano ainda maior ao cair no chão Vamos botar o círculo Ah, tem o tempo de recarga Vamos fazer mais um só para ter certeza Nossa É uma hora É uma hora Agora não Bem que ele podia Bem que ele podia né Revele-o É, mas a chave dá para ouvir o barulho dela Parece o barulho do pomo de ouro O que está aprontando agora? Será que tem uma por aqui? Será que tem uma por aqui? Ah não Já vi uma por aqui já E já Quer dizer Eu não tenho certeza se ela estava por aqui também Vamos descer A gente estava muito em cima Na pior que ele não mostra No mapa também não Quer ver? Deixa eu dar uma olhada no mapa Mas acho que ele não mostra não Olha lá Realmente não mostra Vamos ver outra missão secundária aqui Um gesto amigável Cirona, proprietário de Três Açores Hogsmaid, me enviou uma coruja Para pedir que eu a encontrasse o quanto antes Vamos lá Vamos para Cirona Mapa Hogsmaid Três Vassouras Tem duas aqui, é Vingança Venenosa O homem está atrás de Três Vassouras Resmungando com raiva para si mesmo É um gesto amigável É essa daqui que eu vim fazer Esse resmungante aí Depois a gente vê O cara está atrás de Vingança Acho que não é uma coisa boa Não é uma coisa boa Vamos lá Já é ali Três Vassouras É o boteco Três Vassouras É o boteco Que bom Não vou perguntar mais detalhes sobre a conversa de vocês E acho que não preciso mais pedir para você tomar cuidado Mas eu espero que tome mesmo assim sejam quais forem seus planos Eu É claro Sua coruja dizia que você precisava da minha ajuda Isso mesmo Acho que você é a pessoa certa para fazer um favor para minha amiga Dorothée Sprottel em Alto Hogsfield Hum Acho que não conheço a senhora Sprottel Ela é adorável Seu falecido marido Aidan era amigo do meu pai Na verdade eu ficava com Dot e Aidan nos verões em que trabalhava aqui como estudante Eu a vi algumas vezes desde que o Aidan faleceu Mas o bar anda tão cheio que eu não consegui dar a ela a atenção que queria Será que poderia ir e ver como ela está? Talvez ela precise de ajuda para coletar os ingredientes da poção Wiggenweld E no caminho você poderia recuperar uma coisa para mim Uma caixa cheia de cartas antigas Caramba, cheia dos pedidos, hein? Vambora Vou tentar visitá-la quando eu puder Significaria muito para mim e para Dorothée Aidan estava trazendo a caixa de cartas para mim quando adoeceu Dot pode te dar uma ideia de onde ele a derrubou Tá bom O vilarejo fica ao norte de Hogsmeade Mande lembranças a Dot por mim Pode deixar Fica ao norte de Hogsmeade Aliás Ele está mandando ir para lá, hein? É, mas é que eu não posso usar a vassoura, não adianta Eu tenho que sair de Hogsmeade Aí depois que eu sair ele vai permitir que eu use a vassoura, né? Antes disso não Ah, mas é aqui em alto Hogsmeade, quer dizer, eu não vou poder usar a vassoura É, amigo, você já falou isso aí já Tá meio que se repetindo aí É como eu não passei por aqui ainda Sempre é bom usar o revelio para poder Ver se tem algum item que a gente pode pegar, né? Olha que árvore linda Acho que é uma desse tipo aqui que eu quero fazer Parece um bonsai, só que gigante, né? Opa, temos inimigos Vamos fazer uma visita O meu estupefaça está bem mais poderoso agora, hein? Eles não deixaram mais nada para mim, ou eu já passei por aqui e não estou lembrando? Só um chapéuzinho bobo Ah, tem magia ancestral ali, não, peraí, vamos fazer a missão? Eu fico pulando o tempo todo Caramba, olha o tamanho dessa peça Sinistro Vamos fazer a missão, né? Depois eu volto ali Aquele simbolozinho ali é de magia ancestral Eu posso pegar e me beneficiar Fortalecer a minha magia, né? Outro? Ah, não adianta, eu não posso dar esse mole, não Ah, não adianta, eu não posso dar esse mole, não Não vou passar até você, moça Não vou parar até você, moça Ah, com frigo Revele-o Não sei mais para descobrir os erros dos seus atos Mais coisas para mim, que bom